A polícia assinou a polícia, porque tinha um cheiro forte de gás e a polícia veio até o local, mas me colocou dentro do carro para procurar o agressor. Na época, ele chegou em preso sim, porém, eu fui coagida a renunciar ao processo. A Dra. Teresa estava falando do juiz e me lembrou muito desse fato, quando eu cheguei lá na Oliveira Marcel e o advogado falava comigo assim, você está uma de louca? Porque se você não fizer isso, a gente não consegue tirar o seu marido da cadeia. Você vai dizer que é extrema necessidade de estar do seu lado, porque você é totalmente dependente dele. E se você não disser isso, seu filho hoje não sai da escola com você e você pode se considerar morto. Era véspera de feriado, o juiz, a vaga da violência doméstica, não estava mais no local, já havia viajado. Eu fui atendida pelo juiz da vaga da infância e juventude, onde me fez ensinar várias cores dizendo que eu estava desistindo daquilo. E aos prontos eu dizia, ele é muito bom, eu não sei por que prenderam ele, ele só quebrou a casa, porque eu fui induzida a dizer aquilo. E aí a promessa desse advogado é que eu voltaria para a minha casa e quando a criança saísse na segunda-feira após ser liberado, ele me propôs outro espaço e não me tornaria mais na minha casa. Pelo contrário, ele retornou à minha casa após ser liberado e de 2013 para 2017 eu passei por as piores situações possíveis. Cheguei a procurar os órgãos, o público bem-vinda, sempre viva, delegacia, ninguém, nada. Em 2017, estou resumindo, gente, porque eu tenho que estar esportada. Em 2017, eu tive uma tratada de feminicídio, na óssea, na polícia e para a delegacia eu fui considerada agressora. Foi negada os meus direitos, eu toda, sangrando, como eu estou vestida hoje, e eu tive que tirar a outra delegacia para mostrar onde eu estava infectada, para poder acreditar em mim que eu precisava de socorro. Ainda assim, não fui atendida adequadamente, porque no dia seguinte passei pela perícia, e não fui atendida adequadamente, porque no dia seguinte passei pela perícia.